Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o Python, a gente estava fazendo o joguinho Space Invaders, para a gente poder aprender, deixamos assim os nossos objetos preparados para a gente escolher aí, a gente precisa criar uma matriz de invasores, como o Python não deixa inicializar uma matriz, eu vou utilizar um sisteminha aqui bem interessante, vou colocar aqui declarando objetos, vou dizer que o nosso invasor vai ser igual a um conjunto e com um laço fora eu vou criar um sisteminha para gerar a matriz para a gente, vou colocar aqui o número de linhas, vão ser 5, com a função append a gente consegue multiplicar o nosso conjunto por 10, dessa forma a gente cria uma matriz, bem legal, bom agora é só declarar os nossos objetos, os nossos invasores, utilizando o laço fora aí, vai ser de 10 por 5, vamos utilizar a nossa matriz aqui novinha, colocar aqui os nossos atributos, vai ser px vezes 60, que é o tamanho do nosso invasor mais o espaço, py vezes 50, altura, vou remover o w e o h, a gente não vai utilizar, beleza, aqui eu vou diminuir o tamanho, vou colocar como 4, senão vai ficar muito grande né, vai ficar enorme, aqui no script principal a gente vai fazer a chamada, utilizando o laço for também né, mas vão ser, todos os invasores vão aparecer de uma vez, 5 por 10, para chamar px e py, joia joia, mostrou todos os invasores, como a gente tinha imaginado, e agora se eu colocar o py né, como ele é vezes 5, ele vai mostrar os 5 invasores de uma vez, 5 linhas né, de invasores, bacaninha, se eu adicionar mais 6, ele vai mostrar a face diferente né, que eu fiz, 5 de um jeito, 5 de outro, beleza, então a gente vai criar uma variável aqui, chamada face, para a gente poder estar manipulando isso de uma forma mais legal, vai ser mais um parâmetro, selfie face igual a face, ok, aqui eu vou adicionar uma chavinha, porque eu vou criar um conjunto a mais, abrir eu tenho que fechar né, lá na metade, beleza, tem um conjunto a mais, vou mais em cima e embaixo, bacana, agora eu tenho que fazer a mesma coisa lá para baixo, coloco uma chavinha aqui, e outra aqui, pode ver até que sumiu o erro, beleza, e aqui na função show, a gente cria esse objeto novo, self.face, agora é a face, a id, a linha e a coluna, se tiver o número 1, mostra o desenho, beleza, a gente tem que adicionar ali também, no script principal, eu vou colocar 0 para mostrar a nossa primeira face, e 1, vai mostrar a segunda face, quando eu coloco, pode ver que ele está apontando para a esquerda, quando eu coloco 1, ele aponta para a direita. Agora vamos movimentar os nossos invasores, bem simples né, eu vou criar aqui um timer, inv speed, e ele vai começar com 120, vou colocar as variáveis aqui, essa step, que vai ser o intervalo do som, step, que vai ser o passo que ele vai estar pulando, começar com 1, e o move, vai ser o movimento. Beleza, vamos criar o sistema aqui, logo no comecinho do jogo, vou separar o timer né, o timer do jogo, se o step for igual a velocidade, ele vai passar a ser 0, né, a velocidade lá é 120, então vai ser um contador que vai contar até 120 para a gente, belezinha. Aqui embaixo eu vou colocar mostrando os objetos né, vamos comentar aí o nosso código, belezinha, ele está mostrando um erro aqui, se eu colocar show objects, não dá erro, porque ele não reconhece essas palavras né, são em português, então a gente pode adicionar aqui no dicionário, belezinha, para de dar mensagem de erro, agora ele está reconhecendo as palavras aqui, que nem o office, então beleza, o step vai estar ganhando 1 lá no finalzinho, vou adicionar aqui as outras palavras também, beleza, a gente tem o nosso timer né, então aqui embaixo, no nosso for, a gente vai estar trocando as faces, utilizando o timer, o timer né, o nosso step, enquanto ele for menor ou igual a metade do tempo, do speed ali, ele vai mostrar uma face, quando ele passar, ele vai mostrar outra, vou testar aqui, joia, joia, nossos objetos se animando ali, trocando as faces, bom, eu vou ajustar aqui os invasores, colocar eles no meio, só adicionar mais 100 né, no x e no y, belezinha, está no centro agora, para poder começar o jogo, aqui embaixo, no nosso for, a gente vai criar um sisteminha, para poder estar movimentando nossos invasores, então, se a posição x, qualquer um deles, for maior que 720, e o move for falso né, not é igual a falso, igual a zero, tanto faz, o move vai passar a ser verdadeiro, é um controle, quando ele bater lá no cantinho, novo, a gente vai trocar o move, e aqui embaixo, se caso a posição x, for menor que 50, ele está lá no comecinho do jogo, e o move for verdadeiro né, verdadeiro é só deixar o nome, sem o note, então o move vai passar a ser falso, vai ser ao contrário, então verdadeiro ele vai para esquerda, e falso ele vai para direita, bom, agora para movimentar o nosso objeto, nosso invasor, invasor, se caso o move for verdadeiro né, só deixar o nome, é verdadeiro, a posição x do nosso invasor, vai estar ganhando, agora aqui, dependendo do passo né, eu quero que ele ande em um ritmo né, então quando o step for zero né, o note, ele vai andar 15 pixels para trás né, para esquerda, caso não, caso o move seja verdadeiro, ele vai andar 15 pixels para direita, toda vez que o step for zero, é um jeito bem interessante de estar movimentando, beleza, vamos fazer um teste, isso aí a jóia, nossos invasores aí se movimentando, batendo ali eles voltam, batendo ali na esquerda, eles voltam novamente, isso aí a jóia, agora vamos fazer eles descerem né, toda vez que ele bater no canto, eles vão descer, então bateu no canto, a variável chamada down, ela vai passar a ser true, vai ser verdadeira, é hora de descer, a mesma coisa se ele bater no canto esquerdo, down também é true, vamos criar essa variável aqui, que eu não criei, belezinha, inicialmente a gente começa ela com false e aqui embaixo, fora dos laços for né, a gente vai criar o sistema de descer, vou até comentar aqui, descendo os invasores, adicionar essas palavras aqui, que ele não reconhece né, só reconhece em inglês, agora tá adicionado, então vai ser o seguinte, se o down for verdadeiro né, bateu no canto lá, a gente vai criar um laço for, de 5 por 10 e vamos estar movimentando todos os personagens, em 30 pixels pra baixo, depois a gente passa o down pra falso pra ele parar de descer, ok, vamos testar, jóia, jóia, tá funcionando, bateu no cantinho, ele desce, e é isso aí, descendo e animando né, bom, agora a gente vai criar o nosso tanque né, nossa base, vou adicionar aqui também, beleza, pode ser tanque, base, nave, acho que escolhe o nome, ela vai ser igual a invaders, ponto, invaders, de maiúsculo né, vamos enviar os parâmetros, a janela, qual o objeto que é, o zero é o disco voador, um é a nossa nave, né, eu já marquei aqui, mandar as posições, a id vai ser 5, vai ser, vai começar em 100, por 520, embaixo vou fazer as vidas também, as vidas vai ser a própria base, a mesma imagem, então, as coordenadas aqui, a janela, a face, a id, e a posição dela vai estar um pouquinho abaixo né, vai começar em 0, 560, deixa eu adicionar aqui, belezinha, agora vamos exibir né, a nossa nave, mostrando os objetos, base, ponto, show, fazer um teste, tá aí a nossa nave, beleza, belezinha, vamos fazer agora a seção dos controles, para a gente poder movimentar ela né, então vai ser o seguinte, que vai ser igual a função, pygame, ponto, key, ponto, get, preset, né, ele vai verificar qual tecla foi pressionada, agora vai ser o seguinte, se o key, ele receber left, e a base for maior que 60, então eu vou poder trazer a nave para trás né, para a esquerda, até o 60, base, ponto, x, menos igual a 1, embaixo, se caso a tecla pressionada for key right, vou para a direita, e a posição x da nossa base for maior que 700, a base, ponto, x, vai poder estar indo para a direita, mais igual a 1, mas essas constantes aqui, elas não existem né, a gente precisa adicionar uma biblioteca aqui, para poder estar acessando ela, na própria biblioteca mesmo, vou utilizar o from, pygame.locals, import, e a gente põe um asterisco ali, aqui é base, ponto, x né, senão não vai funcionar, fazer um teste aí, já é a joia, nosso tanque aí se movimentando né, tanto para a esquerda, para a direita, nos seus limites, é isso aí, agora vamos para finalizar aqui, fazer o tiro, fazer um sisteminha de tiro, diferente, utilizando class, escrever aqui atirando, se caso eu pressionar espaço, key underline space, bom, vamos criar objetos, um objeto para isso, a gente vem aqui em project, bom, para não ficar esse erro chatinho aqui, a gente pode escrever pass, ele vai ignorar o erro ali do, a chamada, ok, então vamos criar um documento, de tipo pyfile, chamar ele de shot, vai ser um tiro né, pode fechar aqui, vamos criar uma classe, chamar ela de shot, de letra maiúscula, construtorzinho aqui, em selfie, vai estar recebendo a janelinha, vai estar recebendo o shotting, dizendo se ele está atirando ou não, as posições x e y, aqui a gente faz o mesmo esqueminha né, ponto x igual a x, y igual a y, o w, o w não está na chamada, mas eu posso criar ele aqui dentro, vou começar ele com o valor fixo, vai ser 4, o h igual a 10, também é um valor fixo, ok, pegar aqui o nosso shotting, e vamos criar uma função, para poder estar mostrando, função show, está desenhando aí o nosso objeto, ela vai receber parâmetros externos, vai ser a posição x e a posição y da nossa base, vou colocar aqui base x e base y, ok, a gente vai utilizar essas coordenadas aí, então vamos criar uma condição, se caso estiver atirando né, se a pessoa atirou, o shotting ele vai passar a ser falso, ele era verdadeiro, ele vai passar a ser falso, para poder a pessoa atirar outra vez, se a posição y do nosso tiro, for menor ou igual a zero, ela vai passar a ser igual, a posição da base né, base x e base y, vai se alinhar com a nave, se a tiro, ela se alinha com a nave, aqui embaixo a gente vai fazer a bala subir, a posição y do nosso tiro, for maior que zero né, ele está lá para baixo, ele vai estar subindo, y menos igual a 2, ele vai estar subindo de 2 em 2 pixels, a velocidade o pessoal pode controlar aqui né, vamos criar a variável win, esqueci de criar ela ali em cima, para a gente poder criar o nosso objeto, então vai ser win.fill, pintar na cor branca né, primeiro parâmetro aqui é a cor, segundo vai ser o tipo de objeto, vai ser um retângulo, rect igual, a gente coloca aqui entre chaves as coordenadas, só colocar x, self.y, self.w, self.h, que é a altura, aqui embaixo vou colocar uma condiçãozinha extra, que se caso, a posição y da bala, for menor que 20, ela vai passar a ser menos 100, porque eu não quero que ela, passe por cima do display né, dos pontos, então quando chegou ali, no 20, ela já vai subir direto, ela vai pular né, shooting aqui, é com dois os né, no inglês, para poder sumir o erro, então vou colocar logo aqui, belezinha, está aí criado o nosso objeto, deixa eu tirar uma linha daqui, agora vamos declarar aqui a nossa bala né, o nosso tiro, para isso a gente tem que importar, nosso novo documento ali, import shot, agora a gente pode acessar a classe, tiro igual a, shot.shot de maiúsculo, coloca aqui as coordenadas né, os atributos, nós vamos estar enviando a janelinha, se o shot é verdadeiro, deixa verdadeiro mesmo, vamos esconder né, com menos 100, vai ficar oculta, e a posição y ali com 1, ok, agora a gente pode remover o pass, e vamos continuar o código, tiro.shotting, igual a true, pressionou espaço, atirou né, o tiro é verdadeiro, a gente vai mostrar o tiro, tiro.show, tem que enviar os parâmetros, que é a posição da nossa base né, base.x e base.y, da onde o tiro vai partir, vamos fazer um teste, belezinha, está atirando, chega lá em cima, ela nasce de novo, só que ela está saindo no cantinho da nave né, a gente tem que dar um desconto aqui, vamos adicionar 20 pixels para direita, e 10 pixels para baixo, fazer um teste para ver, joinha, saindo pelo centro, exato. Bom, é isso aí, espero que o pessoal tenha gostado, a gente vai continuar o tutorialzinho aí, para o pessoal pegar, as manhas aí do Python, aprender algumas informações, sobre o Pygame também, quem gostou dá um like, quem não é inscrito, inscreva-se aí no canal, e até a próxima aí galera, qualquer dúvida, sugestões, é só postar aí nos comentários, valeu? Alô! E aí